A Deprove aqui da cidade de Mossoró conseguiu fazer a prisão de um homem que é apontado como líder de uma associação criminosa. Uma associação criminosa que vinha atuando na cidade na adulteração de motocicletas. A Deprove, que já vem realizando a operação réplica, já tinha prendido esse homem no passado, mas ele, por ser apontado como sendo líder dessa associação, voltou a ser preso na cidade de Mossoró. Confira aí. Mandado de prisão preventiva expedido pela justiça, cumprido pela equipe da Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas, a Deprove, aqui na cidade de Mossoró. O alvo desse mandado, Pedro Lúcio Saldanha da Silveira, natural de Fortaleza, no estado do Ceará. Ele já havia sido preso durante a operação réplica aqui da Deprove, onde várias motocicletas, todas adulteradas, que eram vendidas pelo Facebook, foram apreendidas nesta operação. Inclusive, o Pedro Lúcio foi preso, mas no dia seguinte foi solto na audiência de custódia. Novas investigações da Deprove, o delegado doutor Adiangelo colheu mais provas contra o Pedro Lúcio e encaminhou as novas provas ao judiciário, solicitando a prisão preventiva dele. E dessa vez, o judiciário expediu o mandado de prisão e este já cumprido. Pedro Lúcio já está no sistema prisional, onde vai ficar à disposição da justiça. A equipe do Ronda conversou com o delegado aqui da Deprove sobre essa prisão. O delegado da Deprove, doutor Adiangelo, vai falar com a equipe do Ronda a respeito de um mandado de prisão que foi cumprido ontem contra um homem que vem sendo investigado em uma série de adulterações de mortes aqui na cidade de Mossoró. Com essa prisão dele, doutor, já deu por encerrado o inquérito? Ainda não. Foi cumprido no dia de ontem o mandado de prisão preventiva contra um indivíduo que apontou as investigações que é o líder da associação criminosa voltada para adulteração e receptação de motocicletas roubadas ou furtadas. E as investigações continuam no sentido de identificar outros indivíduos que fazem parte da associação. Mas o importante é que o líder foi preso no dia de ontem. Doutor, ele já tinha sido preso no dia da operação que conseguiu localizar essas mortes, mas aí a audiência de custódia acabou sendo liberada. Foi, porque na ocasião entendeu o judiciário que não havia provas suficientes que apontasse ele como líder da associação criminosa. Mas com as novas investigações, angariamos provas robustas, que de fato ele era o líder da associação. E aí o próprio judiciário reconheceu e decretou a preventiva do investigado. Chegou a apontar de onde ele adquiria essas motocicletas? Não, ele usou o direito dele constitucional de ficar em silêncio no interrogatório. Mas as investigações apontaram que essas motocicletas vinham do estado do Ceará. Tá aí, né? A prisão desse homem é apontado como líder de uma associação criminosa. A polícia já tinha conseguido fazer a prisão dele antes, mas aí ele tinha sido posto em liberdade. Só que a polícia voltou agora a fazer mais uma prisão.